Carga, foice, explosiva, royale, dino, 2D, que isso rapaz Tropa, tem vários eventos aqui no Free Fire rapaziada Mas o único doido, o único evento que se importa É o evento rapaz, do BTS Olha isso daqui, cofre, vindo aqui, cofre rapaziada Eu tenho até rapaz, a roupa do BTS de tanto que eu sou fã Você vem aqui, vem aqui no cofrezinho, bota aqui Ih, agora esqueci o dinheiro Olha isso daqui, tropa, tem até a roupinha do BTS, fã Deixei de evento, evento de dino, multi-evento Mas eu quero, doido, essa era mesmo, esse evento aqui Ó, já vou tentar entrar aqui Tocida cores, não, isso daqui é pra completar Sabia não? Dino, não, login, basta Uh, faça login pra ganhar Uh, beleza Uh, rapaz, tinta, bastão aqui Nem queria Uh, rapaz, vai dar pra girar muito agora Beleza, tinta, bastão Coleta, bastão neon Free Fire, X, BTS Ah, no Beleza Log, ganhe, personagem, teste Dá pra personagem de graça, é isso mesmo? Calma aí, coletar Não, não, será que é isso mesmo? Galera, tá dando um personagem de graça? Pessoal, acredita Personagem de graça Dá pra escolher Eu quero, eu quero testar um personagem Kami, selecionar Oh, tropa, tem um personagem de graça da Garena Vamos girar aqui o nosso bastão Vem aqui, torcida E gira Ó, pan, pan e pan Ih, drop de primeira não, velho Pan, pan e pan Ah, camisa de pet Calma, vamos girar de cinco Ó, chega, mudou a cor aqui Tá rosa Rosa Pan, pan e pan Calma Ó Beleza Um Dois Boa, boa Calma Aí, tropa Conseguimos, conseguimos Calma Vamos ver se subiu alguma coisa Calma, vamos ver se Calma, subiu alguma coisa Onde a cor? Olha, se subiu, tropa Aqui, ó, card Ô, tropa Já tá Nossa, eu acho que esse culpa É tá aqui, tropa Eu ganhei outro token E aí já dá pra pegar Outro skin do BTS, ó É hoje, clã Peguei três desse Três desse Um desse Um desse Três desse Quatro desse Bora, o bicho vai pegar Vamos girar aqui Uma tentativa Pan, pan e pan Ó, boa Ganhou do rosa Boa Pan, pan e pan Calma Beleza Que é esse Ah, véi Ó, beleza Eu fiz esses anos, rapaziada É do card verde, ó Esse ouro eu tenho Preto eu tenho Roxo eu tenho Prato eu tenho O que falta aqui É o verde, véi Cinco Pan, pan e pan Vem Vem, vem Calma, rosa Verde Ah Ah, tropa Vem, não veio verde, ó Calma Mais outra tentativa Pan, pan e pan Vem, vem o verde Vem, verde É agora, minha tropa É agora, minha tropa Ô, tropa Eu acho que de um Dá mais sorte, hein Não, véi Eu só quero um verde, Garena Não Ah, véi Prata não Calma Ah, véi Ah, bugou, ó Bastões Neon Insuficiente Pronto, ó Ah, tropa Não deu, véi Não deu, ó, tropa Não, ó, tropa Não ganhei nenhum Do verde, rapaziada Ó, cara De novo Cara Não ganhei um verde, tropa Nem percebi Beleza, tô com Ó, falta verde Falta muito Ó, já já Eu compreendo Do rosa E esse Aí quando eu chegar Aqui, tropa Vou poder ganhar Tropa Outro skin Do BTS Uhul Pronto, tropa Falta ganhar, véi Mas não bastão, tropa Porque eu quero Doido Ficar todo Trajadão De BTS Ah, e lá vamos Nós Cupa aí, tropa Fui fazer login Aqui E ganhei mais Cinco Uhul Rapaz Nem queria Já tava indo pra partida Selecionar cinco Vem mais verde Preciso verde Ou rosa Verde ou rosa Eita Compretei Não, compretei, rapaz Compretei um aqui Caralho, maluco É bravo Tua batalha Meu estilo Preciso, rapaz Da ajuda de vocês Sabe por quê? Pra eu completar, mano Na missão lá do BTS Tá ligado? Pra pegar os toques Vocês podem me ajudar, doido Rapaz Se você já achar o toque Vocês me dá, véi Que já tá quase completando Vai fazer a boa pra mim, véi Depois eu boto Dez mil diamantes Na conta de vocês, viu? Ó, ó, ó Não, já vou entrar aqui Eita, socorro Achei um já Achei um Tem cara aqui Ai, tem cara aqui Ai, tem cara aqui Ajuda, ajuda Ah, véi E lá vamos, nós Tinha começado a outra partida, véi E já achei, ó Já achei o quê? Dois Eita, essa partida Com mais sorte A outra lá Morri, né, tropa Não tava com a ciência Tava ajeitando a ciência ainda Todo meu time já morreu, véi Tem que tá atento aqui, véi Porque eu não posso morrer Já tô com dois toques, tropa Ó, dois toques já, véi Tá bom, mano Tá bom Dois toques aqui Já dá pra girar, véi Duas vezes Vai, vai, vai Não posso morrer aqui, não, véi Preciso encontrar gente aqui Pra matar, ó Não tem ninguém aqui, não, véi Mano, vai Sempre tem que olhar as casas aqui Como é que eu acho aqui, rapaziada Cinco toques de vez Aí eu já fiz a boa, véi Não Ah, véi Calma, tô Preciso passar toque Toque rosa Missão corrida Uxi, que isso? Não, não, não Vai, vai, vai Tem que Esvaziar o mapa o máximo possível, tropa Tem que olhar o mapa o máximo possível Pra galera não roubar, véi O meu toque aqui Tem um toque Vai, véi Só mais dois Só mais dois, tropa Preciso só de Calma, eu tenho dois Preciso só de três Só de três Pra girar o giro lá de cinco E aí ganhar tudo, véi Tô sentindo Ah, morri, véi Ah, mano Não, tropa Morri, véi Com dois toques, véi Não, tropa Eu não posso morrer, não, véi Salvo a gente Boa, mano Jogou muito Oh, sete viva Ah, é buia, véi É buia É equivalente Eu vou ganhar uns 20 toques, mano Só por causa disso, rapaz Será que eu perdi meu toque? Será que eu perdi meu toque? Oh, tô com quatro toques Ai, caramba Boa, tropa Quatro toques Quatro toques Tem cara aqui, tem mais Tem mais Não, aqui não tem Ah, tem cara aqui Ah, não Agora eu não vou morrer, não Não, véi Agora eu não vou morrer, não Tem cara aqui Por aqui, eu juro que eu vi Tô meio dano ainda Ah, não, tropa Eu não vou morrer Isso agora, não Aqui, olha lá Você vai me matar, rapaz? Eita Ah, rapaz Eu morri, véi Ah, calma Pega, pega aqui Cuidado, cuidado Tô rilando, tô rilando Tá correndo Matei um Quer dizer Pula Volta só um Não Vai Volta Vai, rapaziada Falta pouco Nossa 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 Falta dois Falta dois É o dois Pra vir o pux Ali Deu muito dano Vai Bora, mano Bora, bora Rapaziada É isso, véi O squad do rush, doido O squad do rush É o pux Atrás do token Eita Os caras Os caras É bom Calma Calma Consegui o cara Aqui Os caras Estão tudo aqui Embaixo Cuidado, mano Cuidado Cuidado Muita cara Nessa hora Música de tensão Editor Ah, morri Ah, véi Foi burro Muito cara, mano DT1 Tem cara aqui embaixo O último tá aqui O último tá aqui Ah, véi Agora, rapaziada Quanto token eu ganhei Equivalente Quatro token, rapaziada Boa, boa, boa Quatro token Tá bom, tropa Olha que coisa mais linda, tropa Quatro token Pronto Agora vamos ver aqui Aqui E girar, tropa E reza pra ver Vai, calma Veio verde Isso Viu a verde, tropa Boa Ainda tem mais dois giros A rosa Compretei a rosa Mano, se vir mais uma rosa Eu compreta Compretei a rosa, rapaziada Não, tropa O vídeo de hoje Deu bom, tropa Consegui completar a rosa Ai, calma O próximo a completar, tropa É esse É esse daqui O ouro, tropa Então, mano Deixa muito like, tropa Se quer a continuação desse vídeo Beleza Para a ideia de se for o vídeo Gostou Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Valeu E vai, reb headquarters Compretei a rosa E... Oh self É isso É isso É isso